Olá pessoal, hoje o vídeo é sobre o Bravecto e da minha opinião, o que eu achei do Bravecto. A Paula tomou o Bravecto para animais com um peso de 40 a 56 quilos. Foi esse aqui. Ele é 12 e única, age por um animal por 12 semanas, ou seja, 3 meses. Ele estava com uma infestação muito grande de carrapatos, tanto no ouvido, no corpo, no peito, em todos os lugares. Aí o veterinário recomendou que tomasse o Bravecto. Ele parece uma carninha, uma ração crescida, ela é bem grandinha, é palatável, o animal tem cheirinho de ração. O meu aceitou super bem, ele gostou e já tem quase 15 dias e realmente funciona. Não tem mais nenhum carrapato no corpo dele, de vez em quando aparece, por causa que aqui teve uma infestação. Então, tratando também do ambiente e dele. Mas primeiro ele, por causa de doenças que o carrapato transmite para o animal. E assim, dessa infestação, infelizmente, ele adquiriu a liqueose, que é transmitida por aquele carrapato marrom, meu, avermelhado que tem. Mas ele também está em tratamento, está bem melhor, a gente descobriu o ser, né? Para que não precisasse internar nem nada, o tratamento em casa mesmo. Assim, ele custou R$ 235,00. Por causa que a gente achou, eu achei, numa promoção aqui em Natal, em Parnamirim. E aí realmente resolve mesmo, é maravilhoso o Bravecto, eu recomendo. Assim, o preço original dele é R$ 305,00, R$ 290,00, eu achei em outros lugares. O mais barato foi R$ 270,00. E desse que eu achei, R$ 235,00, numa clínica veterinária. Super ótimo lá. E ele está bem melhor também da doença, que está tomando vários remédios. E assim, ótimo mesmo. Tchau. Tchau.